O seminário 8 das conversas desconfinadas, que hoje é focado no tema da criação e produção cultural em confinamento, que desafios. Agradecer a presença dos meus colegas que organizam comigo estas conversas desconfinadas, semelhamente a Tatiana e o Mauro. Dizer-vos que vamos iniciar, vamos inverter as apresentações e das pessoas que participam. Vamos começar pela Shirley Torres e, seguidamente, pelo Tiago Dinacre Castro e, por fim, teremos a intervenção do Pedro Pousada. Bom, para esse tema, como comentários, o que eu preparei foi um certo inventário das questões que têm se apresentado mais urgentes ou antes de parâmetros que têm se apresentado em xeque e que estão nos trazendo diferentes discussões. Esses parâmetros são a questão da produção artística e da criação artística, a questão da viabilidade em termos tanto de condições, financiamento e outras condições para essa produção, quanto em relação à disponibilidade de público. E, por último, rapidamente, algumas questões que dizem respeito a como segue, como pode seguir essa produção e como é que fica a questão de fruição, o que a gente pode ter de acréscimos ou de desafios maiores. Em termos de produção artística, e eu falo muito muito proximamente do lugar, do acompanhamento das artes vivas, o que se chama artes vivas, as artes da presença, num primeiro momento, e principalmente o teatro, teve o grande choque de passar para os meios digitais. Então, a primeira mudança radical é a grande diferença no estado da presença. O que a gente tinha como premissa para a realização desse contato, dessa ação artística, uma vez que o fato de estar ao vivo, juntos, presentes, era primordial, a gente desloca essa presença para a presença digital. E o que se viu, principalmente acompanhando aqui no Brasil, foi uma discussão radical entre artistas e criadores. Isso é teatro? Isso não é teatro? Isso se estendendo a outras artes. É claro que a música que se faz digitalmente, ou a vídeo dança, também acabam tendo diferenças em relação ao que se pratica ao vivo. No entanto, o teatro tinha essa divisão radical de usar o digital como mais uma ferramenta, como algo que se acrescentasse a essa presença. E uma vez que a gente está num momento, num momento do mundo, em que a questão da presença, isso já antes da pandemia, a questão da presença é primordial, até para o que a gente pode chamar de construção de cidadania, de pensamento crítico, enfim, como a arte tem se apoiado na presença e na não presença, a gente vai começar a ver questões radicais nesse sentido. E uma delas é exatamente, principalmente no teatro, desse lado, com muito prazer, embora com muitas dificuldades, as novas descobertas para esse desenho de presença. Então isso é uma das questões que se tem mais discutido. E a grande questão é o controle da relação. Se discute muito até que ponto o artista tem o controle da relação. enquanto a gente tinha as artes vivas trabalhando esse controle, jogando com o corpo do artista, com a imagem do artista e com a presença do público, há um corte radical em que essa disponibilidade de corpo muda completamente. E o que muito se discute é também até que ponto essa nossa necessidade de controle da relação é uma das questões que se apresenta como resistência. Por outro lado, é lógico que a gente vai desmanchando e criando novas relações para essas ações artísticas. Fora isso, que é a inversão radical dos elementos de linguagem, e isso também para artes visuais e outras que já não se trabalhava como vídeo, e para as artes que se trabalhava de forma digital, também há uma radicalidade na mudança dessa escolha. Não se faz mais a escolha apenas por escolher. A gente tem visto também ressurgir o papel, ressurgir a carta. Então, acho que é uma questão interessante a se discutir e que tem sido trazida pela pandemia. Outra questão que se discute é a escolha do público. Quais são as escolhas que esse público tem feito? É mais fácil ir ao que já se conhece tão proximamente e assistir a live do meu artista preferido, ou teria sido essa uma porta aberta para novos formatos. É uma pergunta que mal estamos conseguindo formular, talvez ainda, porque existe antes disso uma urgência de definir o formato que será possível para continuar existindo, ou para continuar a pesquisa, existir como pesquisa ou como financiamento. E por outro lado, essa discussão, podemos aproveitar para ganhar novos públicos? O que se faz? Se reproduz? E o que se faz? Se faz vídeo? Se faz TV? Se faz internet? Ou se consegue fazer a mesma, trabalhar a mesma linguagem artística em um outro suporte? Em termos de produção artística, nós tivemos uma diferença, e aí temos diferenças entre o caso brasileiro e o caso português, obviamente. No Brasil, nós vínhamos de uma desconstrução dos financiamentos, do uso da nossa lei de incentivo, que tem grandes falhas, tinha grandes falhas, mas que agora ela foi completamente subvertida, dos programas de fomento, principalmente do do autofinanciamento e das instituições que financiam a prática artística e a produção cultural. Então, essa enorme quebra de possibilidade de financiamento, ela também passa a mudar completamente o ritual, a frequência, a presença e a forma de captação de financiamento. Então, o que a gente tem, eventualmente, é uma produção exagerada, na tentativa de conseguir se viabilizar. Por outro lado, começam a surgir caminhos interessantes, em que o financiamento coletivo surge, em que as pessoas têm mais proximidade, eventualmente podem conhecer novos trabalhos. Fora isso, a gente tem, por outro lado, também, uma radicalização da diferença. Quem tem acesso e quem não tem acesso, e aí eu digo como público. O público que pode acessar ou não. A gente acaba tendo um agravamento de algumas questões que surgiam para os financiamentos, que é essa escolha do recurso, agora escasso, para onde ele vai. As instituições culturais, tendo perdido a possibilidade de funcionar, e aí digo instituições financiadoras, que é um formato que sustenta em muitas capitais brasileiras, em muitos espaços, acabam sustentando um mercado de arte que não tem fomento, que tem dificuldade em acesso à lei de incentivo fiscal, porque a empresa, em última análise, é a empresa que vai patrocinar, que escolhe, que faz a escolha de quem vai ser beneficiado, entre aspas. Então, em determinados lugares não há interesse. Sempre, então, houve essa diferença. E hoje a gente tem essa diferença radicalizada. Claro, isso é uma questão óbvia, mas é um ponto, como mais um ponto que pode ser discutido nesse fórum. Em termos de artes vivas e eventos, a gente tem também a ruptura da circulação na cidade e a ruptura da viabilidade econômica dos espaços. A gente, agora, às voltas, aqui no Brasil, estamos às voltas com abrir, proximamente, esses estados. Na minha experiência pessoal de trabalho, a gente se depara com o seguinte, qual é a nossa função, uma vez que a gente não está falando de uma instituição que vive do ingresso? Será que a função é trazer as pessoas mesmo para esse espaço? Ou será que a questão é que as pessoas fruam das novas possibilidades de convivência, mas ainda mantenham a consciência crítica em relação à própria saúde e as questões de sobrevivência que envolvem essa presença? Então, é fato que, independente de questões de financiamento, nós teremos daqui em diante uma mudança nos valores, valores no sentido de importância e que significado tem a arte, até que ponto eu me desloco, até que ponto essa vivência me é importante. E isso digo principalmente às artes vivas e que geram eventos, né? E com as desculpas de usar o termo francês, mas acho que nesse exemplo é o que cabe mais, né? Que são as artes da presença. Até que ponto eu preciso e eu reconheço a minha necessidade de estar em grupo para essa fluência e de me movimentar? E por outro lado, de custo, de preço. A gente deve ter uma diminuição, obviamente, de valor circulante, de dinheiro circulante. Como é que se financia uma produção que já tem um financiamento precário, uma vez que vai ser mais difícil fazer circular o dinheiro? Por outro lado, a gente tem uma resposta, que é o crescimento dos financiamentos coletivos, o crescimento e o fortalecimento de redes, de frequência digital aos espaços de cultura, aos bate-papos, quer dizer, isso vai crescendo de uma forma bastante importante. Então, eu apontaria isso como um segundo, terceiro, enfim, ponto que vale a pena a gente discutir. E finalizando, já até em função do tempo, essa retomada nos tem trazido limitações e acredito que a gente pode ter fortalecimento de hábitos que acabam, que estávamos tentando subverter no ao vivo, no ir procurar trazer as pessoas. Por outro lado, hoje, com lugares limitados, quem vai ter acesso? A gente tem percebido que, em relação ao turismo, por exemplo, ok, 100 pessoas por dia vão entrar no museu, quem são essas 100 pessoas? Quanto vai custar isso? Quem são as pessoas que vão poder reservar o espaço digital num centro cultural para ir assistir a um espetáculo? Então, é muito possível que, tanto porque as pesquisas ficaram interessantes, quanto por que nos habituamos e não vamos sair tanto de casa, talvez, ganhamos um novo canal. Agora, por outro lado, a partir do momento em que forem se abrindo os espaços, a gente vai ter uma questão de desigualdade para lidar, principalmente, em relação a essa seleção do privilégio de ter acesso à arte. Uma última observação para devolver a discussão para o Tiago e depois para o Pedro. Uma última questão é, a gente tem visto pequenas pesquisas, até umas engraçadinhas no Facebook, outras de um ou outro jornal, um pouquinho, mas nada profundo, nada que a gente possa chamar de uma pesquisa na acepção da palavra, mas muita gente dizendo, olha, 75% das pessoas acham que a profissão que vai desaparecer é a de artista. Olha, 35% das pessoas acham que o produtor cultural é menos necessário do que o profissional de saúde. E as pessoas dizem isso assistindo a lives, ouvindo música, dizendo que o artista desapareceu e que a gente não está sentindo falta. A gente volta, e eu acho que isso é importante discutir, a gente volta a se deparar com a questão de, será que nós estamos percebendo o que é um exercício de convivência, de fruição, e o que esse exercício estético e lúdico pode nos proporcionar realmente em termos críticos, inclusive em termos de sobrevivência. porque, surpreendentemente, algumas pessoas enxergam o que a arte e o exercício cultural tem feito, garantido um pouco da sanidade. Agora, maiorias, que a gente não sabe que maioria são essas, de onde vem, mas que a gente encontra no bate-papo, no WhatsApp da família, encontra, dando entrevista na televisão para o repórter da rua, dizendo que a arte continua superflua e a cultura continua um luxo. Então, acho que essa é um pouco as provocações que eu consegui enxergar num primeiro momento. E muito obrigada pela atenção. Obrigada, Shirley, pelos teus comentários e pelas tuas reflexões. Eu passava agora a palavra ao Tiago. Olá, boa tarde. No seguimento do que a Shirley disse, eu recordo-me logo de um cartoon que vi logo quase no início da pandemia, que era um cartoon muito interessante que tinha um avião de fundo, um piloto e um artista. E o artista dizia ao piloto se não consegues viver do teu trabalho, se calhar tens que torná-lo num hobby. E isto é, no fundo, a grande perceção da maior parte da sociedade, quando vemos precisamente estes estudos que dizem, quando perguntam qual é a prioridade das diferentes profissões, no Reino Unido, 71% dos inquiridos diziam que artistas ou do setor cultural eram inúteis. Numa lógica de pandemia e de sobrevivência, obviamente que as prioridades alteram-se e é precisamente isso, mas o consumo cultural totalmente concentrado na internet online foi maior do que nunca e a produção em contexto online foi brutal, mas obviamente que em alguns casos nem todos os artistas produzem para o formato online e é precisamente nas artes performativas em que há muita criação coletiva, isso é muito difícil ou praticamente impossível em alguns casos, até porque nas artes performativas vive-se muito a relação direta com o público, a proximidade com o público, o próprio artista alimenta-se dessa mesma energia para o espetáculo crescer. Eu falo da minha experiência pelo teatro e eu também alimentava-me muito disso e eu no fundo vou partilhar um bocado que são ideias que tenho vindo a discutir com vários colegas e amigos do setor e ao mesmo tempo recordo-me de outra situação já há algum tempo quando na Argentina em 2001 se deu o colapso financeiro e entrou em bancarrota vi uma reportagem de uma família de artistas que para sobreviver tinham felizmente uma loja de família e transformaram essa loja num pequeno espaço cultural onde eles pais e as duas filhas faziam pequenos teatros e pequenas operetas em que cobravam o bilhete a um peso e era a forma deles terem sobrevivido por vários meses era a área do seu trabalho e era a forma que eles tinham para continuar a trabalhar e na altura eles disseram que era uma questão de sanidade mental poderem trabalhar naquilo que gostavam e obviamente que tinham que apertar os cordões à bolsa para poderem sobreviver mas que não queriam abdicar a trabalhar naquilo que mais amavam e isto é um bocadinho sintomático desta precariedade permanente que existe no setor cultural e criativo que muitas das vezes vivemos tanto a debater mas nunca se resolve efetivamente ao mesmo tempo por exemplo este caso não seria possível em Portugal porque nós à luz da nossa legislação não é possível criar um pequeno espaço cultural sem uma quantidade enorme de licenças sem uma quantidade enorme de regras que lá está varia de país para país só para vos dar um exemplo eu se quiser apresentar um espetáculo um espetáculo solo na rua e depois fazer circular o chapéu para recolher se eu meter um caixote posso ser multado para estar mais alto posso ser multado porque aquilo já é considerado um pau isto é um dos regulamentos urbanísticos das câmaras municipais isto é uma pequenininha coisa entre muitas outras milhares de regras que por aí andam que limitam a apresentação pública e que vem de trás mas a discussão no setor cultural centra-se sempre nos subsídios na falta de dinheiro e nós nunca e nós nunca nos debatemos com estas pequenas dificuldades e burocracias que se fossem aligeiradas podiam facilitar a vida também dos criadores e dos produtores por exemplo se compararmos até ao nível da da apresentação da música ao vivo em bares e outros espaços o número de licenças de regulamentos de taxas que tem que se pagar desincentivam isso e obviamente que não há mais músicos a criar para esses formatos e então limita-se aos locais e aos formatos habituais em que tem que ser contratados ou por câmaras ou por salas especializadas que fazem esses acolhimentos e aqui perdem-se oportunidades de financiamentos extra de muitos artistas que poderiam ter uma atividade mais regular e acabamos sempre por ter um núcleo duro muito pequeno de artistas que estão constantemente no mercado mesmo em confinamento são os que podem se aguentar melhor e depois temos todos os outros que estão quase que no mesmo saco a esgadanharem-se uns aos outros como um saco de gatos para tentarem sobreviver e eu gosto sempre de fazer a comparação ainda há tempo estávamos a discutir porque sim somos intermitentes somos precários mas também os são os da construção os do turismo os da agricultura porque é que nós somos mais que os outros porque é que não nos unimos todos porque é que todos os trabalhadores precários não se unem e ganham mais força e exigem de facto que se altere qualquer coisa do ponto de vista legislativo e até do formato como são pagos os impostos ou como se fazem as contribuições de maneira a que a longo prazo possamos ter uma vida melhor e possamos dedicar-nos naquilo que é mesmo importante até mesmo o sistema hoje em dia de concursos há cada vez uma maior exigência para a questão de a criação artística tem que incluir a inclusão social tem que incluir isto e aquilo e aquilo outro mas a gente esquece que o criador não é um assistente social e muitas das vezes como eu já me deparei estou numa situação em que estou a lidar com situações que não são enquanto criador eu estou a lidar com problemas sociais de uma comunidade com quem eu estou a trabalhar e ninguém me paga mais por isso e eu não me importo porque eu quero criar com aquela comunidade mas muitas das vezes os criadores os artistas e os agentes culturais são colocados em contextos de grande dificuldade para criar precisamente para criar e produzir com qualidade e a gente faz porque a gente gosta mas depois precisávamos de maior apoio por trás e isto também não é refletido nos próprios apoios nos próprios nos próprios financiamentos fala-se muito nas equipas multidisciplinais mas depois o orçamento é curto não é? por isso acho que em termos voltando à produção quem já trabalhava no contexto das redes sociais no online viu a sua produção crescer brutalmente youtubers bloggers malta que nunca trabalhou que trabalhou sempre no online viram o seu trabalho a crescer e a continuar a receber as suas royalties porque muitos deles nos seus canais é através de publicidade é dessa visibilidade mas os outros criadores que estão no formato digamos mais mainstream ou mais tradicional que depois entram para esse não têm essas venezes porque estão a começar nessa área portanto há aqui um paradoxo e um conjunto de dificuldades que de facto têm que ser discutidas e eu acho que parafraseando um amigo meu que é criador e técnico também em que ele diz muitas das vezes que o maior inimigo do agente cultural é o próprio agente cultural porque acaba por ser a discussão acaba por ser uma pescadinha de rabo na boca e andamos sempre nisto porque isto é uma discussão há de eterno mas são poucas as soluções que surgem e de facto tem que haver uma transição para isso o que é que aconteceu agora e termino com uma imagem que no fundo é uma metáfora que é como eu encaro o criador o criador é no fundo um trapezista equilibrista que vai no arame agarrando a sua vara tentando chegar ao outro lado e de repente surge a pandemia ou seja o cabo parte e fica sem apoio em alguns casos tem rede na maior parte dos casos não tem rede e esbardalha-se completamente no chão e isto é a realidade de muitos artistas que estão neste momento a viver de apoio de um apoio muito pequeno da segurança social e na maior parte dos casos de apoio de amigos e de familiares mas há muitos também que não têm essa base familiar que lhes dê suporte e há casos dramáticos mas também os há noutros setores e é isso que a gente nunca pode esquecer muitas das vezes falamos sempre dos nossos problemas do setor a que fazemos parte mas eu acho que cada vez mais enquanto sociedade temos que ter um olhar cada vez mais transversal e pensar que no setor ao lado e principalmente no turismo e o da cultura que são dois setores onde eu trabalho muito e que vivem um do outro porque se por exemplo se formos a ver o setor cultural reclama pelo 1% do PIB para investimento mas se formos a ver o investimento das câmaras municipais em alguns casos chega aos 4% anuais ou seja as câmaras municipais já há muito tempo perceberam que investindo um euro na cultura vão ter um retorno de 3 ou 4 ou 5 euros por cada euro que investem mas muitas das vezes estamos a falar também lá está dos tais espetáculos gratuitos apresentados em que o retorno vem pelo consumo da economia em torno desses mesmos festivais e isto coloca precisamente o artista e os criadores numa posição quase de dependência de ir a estes mas depois a sociedade no geral o público no geral não está habituado a pagar pela cultura e a valorizar ou seja eu acho que falta uma cultura de cultura ou seja a própria valorização de que aquilo é importante as pessoas não valorizam e se um artista deixar de aparecer porque mudou de vida as pessoas automaticamente vão viram-se para outro artista que esteja na berra e é assim não há não há essa perceção e eu acho que isso é um bocado meia culpa ou não é a nossa culpa de não mostrarmos mais isso enquanto setor essas são as minhas achas para a fogueira por assim dizer Obrigada Tiago Passava agora se calhar a palavra então ao Pedro Pedro Pousada Olá a todos Obrigada Pedro Obrigado eu pelo convite Começar por esta situação a posição social e a condição as condições de existência e produção dos artistas na contemporaneidade e ao longo da história fazem sempre relembrar a história a fábula da cigarra e da formiga que é uma espécie de elogio da produção e da obediência da normatividade e do negócio em detrimento do ócio essa associação do trabalho artístico do trabalho da cultura artística como um desgaste um desperdício de tempo não é? Bom mas não deixa de ser interessante eu estava aqui a pesquisar também não só por este debate mas encontrei um texto da Ana Arendt sobre a crise da cultura uma referência muito curiosa aparentemente já na Grécia Antiga por um lado os gregos elogiavam e faziam um enorme valorização do trabalho escultórico durante os grupos escultóricos produzidos por Fídias em particular nas suas cidades em Atenas na Olímpia ao mesmo tempo faziam um comentário de que os artistas os escultores em particular os músicos os poetas isto não era só uma premissa do Platão os artistas não deveriam usufruir os privilégios da cidadania ao mesmo tempo que se diziam quem não viu a obra de Fídias em Olímpia viveu em vão defendiam que estes mesmos autores não eram dignos de serem cidadãos e inclusivamente o próprio Pericles num discurso elogia o que faz do direito político e da democracia e nós por exemplo curiosamente nós sabemos que através da investigação historiográfica que por exemplo um autor que tem um museu o seu nome num museu de Coimbra num importante museu de Coimbra o Machado Castro que foi o autor da estátua equesta de Dom José I foi proibido de entrar de participar na inauguração no desvelamento da estátua foi impedido por um sargento mora que fazia a guarda desse do terreiro do passo de entrar num espaço reservado aos convidados e inclusivamente argumentando esse sargento morte que ele não era o artista o artista era o metalúrgico que tinha feito a obra bom este é um problema milenar onde é que se coloca o artista na sociedade para que é que ele serve e será que é necessário definir uma função específica uma relação específica dos produtores culturais dos artistas que quisermos designar com a sociedade eles têm uma obrigação de se caracterizarem de se hiperdefinirem perante a sociedade isso também é outra das questões e de certa forma ao longo da história no caso português ao longo da história dos últimos 40 a 50 anos e no caso dos artistas visuais que é a realidade que eu melhor conheço com a qual eu trabalho os artistas aquilo que podemos representar como artistas contemporâneos há também um grave problema de de criação de comunidade e de unidade ao contrário por exemplo dos nossos colegas dos arquitetos que têm uma ordem ou que têm se 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 organizam de forma corporativa e fazem valer os seus direitos e debatem dentro dessa instituição dessa organização autónoma debatem os seus problemas debatem de forma viamente os artistas são no caso português são famosos por estarem constantemente a pulverizar num excesso de definição de caracterização do que é que é o artista estarem a pulverizar essa possibilidade de unidade recentemente no contexto do confinamento surgiram várias hipóteses de organização dos artistas visuais dos artistas contemporâneos em supostos grupos coletivos e que curiosamente impunham definições que não se adaptavam não se moldavam algumas delas propostas por artistas já com uma carreira consolidada mas que proponho por exemplo se definisse como artista aquele que ingressava numa galeria de arte que tinha uma produção reconhecida pelos seus pares o que nós também não sabemos muito bem o que significa isso em concreto que tipo de legitimação é essa e portanto os próprios artistas tendem a cair em processos de elitização e de conflitualidade interpares que estranhamente acabam por diminuir o seu poder de influência em relação ao Estado em relação às estruturas que administram que fazem a gestão dos dinheiros da cultura por outro lado parece-me que se há que é uma evidência que nós que a cultura em Portugal é sempre uma um 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 bastardo das preocupações dos dos governos e que serve muitas vezes como ferramenta de propaganda ainda recentemente e não ontem tivemos uma uma apresentação da coleção do Estado um acontecimento importante sem dúvida num contexto também de tentativa de resolução de democratização dos processos de aquisição de obras de artistas vivos mas que ao mesmo tempo foram foi construído toda a apresentação a sua mediação pública foi construída como um exercício de propaganda e não como uma normalidade não como um gesto um ato de normalidade no contexto atual ou seja que o Estado finalmente vai assumir as suas responsabilidades com a cultura artística contemporânea do seu país e essa relação se vai fazer sem se tornar uma espécie de veículo para a apresentação dos governos como amigos dos artistas e outros governos como menos amigos dos artistas e o que se releva aqui é a sensação de que os próprios artistas adquiridos pelo Estado se rendem a este tipo de eventos e a este tipo de acontecimentos que ao mesmo tempo são escúrios têm uma dimensão relativamente pequena e pouco eficaz em relação à realidade à preocupante realidade de pauperização de precariedade profissional de mesmo de pobreza extrema em que estão a viver muitos artistas que estão a se encontrar em situações bastante dramáticas do ponto de vista de pessoas que têm atividade há já bastante tempo com família e que estão a viver em situações precárias muito graves e portanto o que me parece evidente é que o Estado tem essa capacidade se o tem para salvar bancos e entidades privadas financeiras privadas também o tem para resolver para devolver dignidade aos trabalhadores da cultura deste país agora se existe a vontade política de facto para que isso se torne uma norma um cotidiano se torne regular seja constituído como uma referência de trabalho isso eu não sei por outro lado é evidente o próprio numa entrevista o próprio Marcel Duchamp comentava que as sociedades podem existir sem arte e sem artistas perfeitamente isso existiram durante muito tempo inúmeras de sociedades onde a ideia do artista do conceito de artista e de arte não existiam isso e outras coisas que nós podemos associar do ponto de vista antropológico e estético à ideia de arte mas que não o eram não desempenhava essas tarefas a questão central aqui também é perceber o que é que como é que os como é que os artistas podem resgatar resgatar-se eles próprios da imagem que foi construída por lugares comuns estereótipos que foram construídos ao longo destes 50 a 60 anos desde digamos desde o início das neo-vanguardas resgatar-se de uma imagem de alguém que faz qualquer coisa que faz qualquer coisa sem valor evidente sem valor sem sofisticação sem demonstração de perícia sem uma série de premissas para as quais a grande parte da população associa à ideia de arte como é que isso pode acontecer como é que isso se pode manifestar eu acho que um dos veículos para esse processo se consolidar e se tornar parte integrante da nossa sociedade é através da escola através da educação artística nas escolas e o que nós temos vindo a verificar nos últimos 20 anos é uma diminuição da importância da educação artística no ensino básico e secundário em Portugal quase que se tornaram residuais os tempos letivos o número de professores a importância inclusivamente quase como um centro nevrálgico do contacto dos jovens em relação à cultura para muitos jovens portugueses a sua relação com o teatro com as artes dramáticas a sua relação com a literatura com a poesia com a fotografia com as artes visuais se concretiza a partir desta desta plataforma o lugar essencial que é a escola e cada vez mais me parece que é também nesses espaços que se deve investir e apostar cada vez mais valorizar cada vez mais o papel a desempenhar quer pelos artistas quer pelos educadores relacionados com educadores artísticos para criar públicos para criar sensibilidade uma sensibilidade coletiva em relação àquilo que se passa que se passa na nossa sociedade e na relação dessa sociedade com o património com a cultura com os seus autores com os seus cineastas com os seus poetas com os seus artistas plásticos e essa relação se tornar uma relação de saudável uma relação de diálogo e não de antagonismo nem de descrença nem de desprezo nem de indiferença e este o meu contributo Obrigada Pedro pelo teu contributo dizer da nossa parte que esta é a última sessão antes das férias das conversas desconfinadas que retomamos agora em setembro no dia 1 de setembro com o seminário número 9 intitulado o que farei quando tudo arde diversidade e relações de cuidado em pessoas acima dos 60 e portanto deixar já aqui o convite para esse mesmo dia às 16 horas como sempre agradecer a todos a presença e aí Obrigado.